Após 89 anos, Congregação Religiosa deixa Gramado. As Irmãs do Imaculado Coração de Maria da Província Maria Mãe de Deus, com sede em Caxias do Sul, anunciaram neste domingo que deixarão de atuar em Gramado. O anúncio foi feito durante a missa das 10h30 na Igreja São Pedro. Ao final da celebração, a coordenadora provincial Teolide Secrete fez o anúncio da retirada, relembrando o trabalho realizado desde 1933 com a Escola São Pedro, atual senescista, e com o Hospital Arcanjo São Miguel desde 1946. Segundo a irmã Teolide, as religiosas que hoje estão em Gramado irão integrar outras comunidades e desenvolver algumas atividades de seu alcance e que possam viver com a dignidade sua vida na velhice, recebendo os cuidados depois de tanta dedicação à Igreja e ao povo de Gramado.